Olá, bom dia. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quarta-feira, 19 de julho. Cerca de 200 brasileiros estão presos no aeroporto de Barilote e outros 80 no aeroporto de Buenos Aires por terem perdido a conexão de volta ao Brasil. Todos foram prejudicados pela onda de frio que afeta a Argentina. O Itamaraty criou um comitê de crise para atender os brasileiros. E a repórter Mara Kenupi, que está no Palácio do Planalto, tem mais informações para a gente. Olá, Mara, bom dia para você. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos. É isso mesmo, Roberto. Olha, em nota, o Ministério das Relações Exteriores informou que a Embaixada do Brasil em Buenos Aires já entrou em contato com as autoridades argentinas solicitando apoio ao grupo de brasileiros retido lá em Bariloche, em razão da forte nevasca aí que afeta a região, principalmente ajuda as famílias com crianças. Deverá ser instalado um núcleo de apoio no aeroporto de Bariloche. Para os casos de emergência, o plantão do consulado em Buenos Aires está atendendo pelo número, anote aí, operadora 5491141999668. Podem ser também acionados os contatos do Núcleo de Assistência a Brasileiros do Itamaraty em Brasília pelo e-mail. Anote aí, dakdac.itamaraty.gov.br E também pelos telefones, operadora 5561-2030-8803 ou 8804. E também, operadora 5561-98197-2284. Bom, as autoridades ressaltam que o aeroporto de Bariloche vem operando com limitações impostas pelas condições climáticas adversas, dando prioridade à segurança dos voos. Bom, e nesta terça-feira, o presidente Michel Temer assinou o decreto de desburocratização para documentos junto ao poder público. Isso quer dizer que, a partir de agora, não vai mais ser necessário o reconhecimento de firma para quem vai abrir um negócio, por exemplo. Bom, esse decreto foi sugerido pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Quem falou sobre isso foi o ministro Eliseu Padilha. Vamos ouvir o ministro. Este processo foi conduzido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Este é o conselhão. A conselheira Marina Cansado coordenou um grupo de trabalho que chegou à conclusão de que, primeiro, as firmas dos requerentes, dos postulantes, não precisam mais ser reconhecidas. Pode ser conferida a assinatura pelo próprio servidor. Os documentos não precisam mais ser autenticados. À vista do original, o próprio servidor diz que confere com o original e tem a tramitação. Com isso, nós temos rapidez, simplificação e fazendo o Brasil ficar mais leve. E isto é uma participação muito expressiva do Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social junto ao governo federal. O Conselhão está agindo. 42 bilhões e 300 milhões de reais foram sacados das contas inativas do FGTS por mais de 25 milhões de trabalhadores entre os meses de março e junho deste ano. Um levantamento do Ministério do Planejamento mostra que a medida gerou aumento da venda no varejo e queda da inadimplência e do endividamento. O presidente da Caixa, Gilberto Occhi, falou sobre os benefícios desse dinheiro circulando na economia. 95% daquilo que estava previsto para pagarmos já foi sacado. Então é sinal de que o trabalhador acreditou, buscou uma agência da Caixa, se beneficiou. Essas medidas ajudam o crescimento, ajudam o desenvolvimento, incentivam a quitação de dívidas para que o trabalhador possa ir buscar novos créditos, novas linhas de crédito. Então foi uma medida extremamente importante para a economia, mas principalmente para o trabalhador brasileiro que o presidente Temer determinou. E olha, vale lembrar que tem direito ao saque das contas inativas quem pediu demissão ou teve seu contrato de trabalho finalizado por justa causa até 31 de dezembro de 2015. Os trabalhadores que ainda não sacaram os recursos devem ficar atentos. Os valores estão disponíveis até o dia 31 de julho e o prazo não será prorrogado. Quem não sacar até a data não vai perder o FGTS. O dinheiro continua depositado, mas só vai poder ser sacado nas condições normais. Como, por exemplo, na demissão sem justa causa. Para saber se você tem uma conta inativa, basta acessar o site Contas Inativas ou procurar uma agência da Caixa. Em viagem a Washington, nos Estados Unidos, o ministro da Agricultura, Blairo Marge, se reuniu com empresários norte-americanos. Durante o encontro, o ministro disse que o Brasil tem hoje um ambiente mais seguro para os investidores, com garantias jurídicas e respeito aos contratos. Os norte-americanos que investem no Brasil participaram da reunião na Câmara de Comércio em Washington. O ministro da Agricultura, Blairo Marge, apresentou as mudanças que vêm ocorrendo no Brasil para melhorar o ambiente de negócios, como a reforma trabalhista e o estabelecimento de um teto para os gastos do governo. As pessoas ficaram felizes, as empresas, contentes de que o Brasil finalmente está fazendo as reformas necessárias para tirar o país da crise, criar um ambiente melhor de negócio e todos aqui foram unânimes em dar o seu apoio para que a gente possa continuar fazendo isso. Na visita à capital norte-americana, o ministro da Agricultura, Blairo Marge, também demonstrou confiança de que a exportação de carne brasileira aos Estados Unidos deve ser retomada em breve. As conversas foram conversas muito boas, elas evoluíram, tivemos a oportunidade de demonstrar os problemas que foram detectados aqui. Alguns são problemas nossos, outros não são problemas nossos, como questão de certificação ou de certificado, nomenclatura de certificados, enfim. O importante é que há, por parte do governo americano, principalmente por parte do secretário Sone Perdue, que nós logo possamos voltar a esse mercado. Eu saio daqui animado, esperançoso de que a gente possa retornar a esse mercado o mais breve possível. A Receita Federal aplicou 73 bilhões de reais em multas a pessoas físicas e empresas no primeiro semestre deste ano. E a maior parte dessas autuações foi para grandes sonegadores. A meta para o segundo semestre é intensificar a fiscalização de brasileiros que compraram imóveis no exterior. Esse é o segundo maior valor recuperado em um primeiro semestre nos últimos cinco anos. Um aumento de 12,6% em relação ao mesmo período do ano passado. A Receita concentrou a fiscalização em grandes contribuintes, com atenção especial para aqueles que sonegam as contribuições previdenciárias. O resultado é um aumento de 54,5% no número de autuações em relação à Previdência Social. Na área da Previdência, as principais hipóteses de sonegação são a contratação de pessoas jurídicas, de pessoas físicas como pessoas jurídicas, o pagamento por grandes empresas de stock options, a segregação de pessoas jurídicas, ou seja, ele separa a empresa e leva os seus funcionários para uma empresa tributada pelo Simples, para não ter que pagar a contribuição previdenciária patronal. Aquelas empresas que atuam com substituição da folha, ou seja, a substituição da contribuição previdenciária da folha de pagamento pelo faturamento. E aí, aquelas atividades que ele confunde as atividades para não pagar imposto, a contribuição previdenciária, nem de uma forma e nem de outra. E a partir de agosto, a fiscalização vai se concentrar em brasileiros que possuem ativos no exterior. Nos últimos cinco anos, 4.765 brasileiros adquiriram imóveis nos Estados Unidos, dos quais 65% realizaram a aquisição como empresa comercial, o que, de acordo com as leis americanas, dispensa visto e residência dos sócios no país de abertura. Dos mais de 4.700 brasileiros que adquiriram imóveis nos Estados Unidos, sobretudo em Miami, 75% pagaram em dinheiro. E, deste total, 2.100 não declararam aquisição ao imposto de renda. Chama a atenção até dos americanos que os brasileiros são os que, embora sejam a segunda nacionalidade que mais adquire imóveis em Miami, são os brasileiros que compram os imóveis mais caros. Eles respondem por 12% de todas as aquisições de imóveis. Em 2015, os brasileiros adquiriram 730 milhões de dólares em imóveis nos Estados Unidos, um valor médio de aquisição de 766 mil reais. E esses imóveis, 43% deles, são adquiridos através de sociedades limitadas, né? E não declaram no imposto de renda. Nós ficamos por aqui. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.